Jesus! Isso é o teste que o Prato deu. Deu? Cara, me deu uma dor. Eu cheguei me escurando lá no balde. Me deu uma dor. Aí os caras falaram assim, mas quando o Prato entorta, o que eu faço? Aí você desentorta aí. Mas a pergunta é, eu posso fazer... Ah, louco. Só o criador. Só o criador pode fazer as coisas. Fala, meus amigos da Cabeça Musical. Hoje nós estamos aqui num formato diferente. Totalmente diferente do que a gente fez até hoje porque nós amanhecemos aqui na loja recebendo a visita do grande Chico. Chico, seja muito bem-vindo, cara. O prazer é meu. Vamos aqui fazer bagunça e barulho. Gente, olha só. O Chico, todo mundo já deve conhecer, mas pra você que não conhece, o Chico é o cara, é a mente da Domene. Eu exagerei, Chico, ou é isso mesmo? É isso mesmo, criador da Domene. Tudo começou comigo. Hoje tem meus meninos lá ajudando. Tem bastante gente lá e vamos fazer bagunça aqui. Que coisa boa. Chico, assim, olha, tem tanta coisa pra gente falar, tanta curiosidade sobre os pratos, tá, meu amigo? Mas eu tenho a primeira pergunta pra te fazer, é bem simples. Aqui no Rio Grande do Sul, Chico, tu é gremista ou colorado? Nenhum dos dois. Eu não sou nada, eu não sou nada. Em São Paulo eu não sou nada. A minha mãe falou que eu era palmeirense, eu acreditei, mas eu não sigo futebol nada, zero. Então tá bom, geralmente a galera, as mentes pensantes assim, criadoras, geralmente são mais imparciais. Então tá bom, seja bem-vindo, eu tava com medo de tu dizer que tu era do Grêmio, cara. Meu amigo, hoje a Domene tem quantos anos já, Chico? A minha pesquisa, desde que eu comecei pra fazer isso aqui, já tem 23 anos. A Domene em si é como marca desde 2012. Sensacional, olha só, Chico. Hoje a Domene tem, são quantos modelos, meu amigo? Um monte. A Domene tem vários modelos, a gente transita de 6 polegadas até 24 polegadas, em alguns casos 26, em alguns casos 30 polegadas. E a gente tem um espectro sonoro muito, muito amplo, né? Então, se eu for parar pra falar agora, tudo que a gente tem lá, a gente ficaria até amanhã aqui. Sensacional. Outra coisinha, meu amigo, a gente tem séries, né? Então a gente tem, por exemplo, nós estamos aqui com a linha Dante, né? O que que tu classifica assim, meu amigo? Tu sabe que quando eu olho ele, assim, visualmente, me lembra um pouco do Avediz da Ziljan. Nada a ver? É isso. É isso. É um Avediz com um pouco mais de sujeira, porque tem um martelamento um pouco mais pesado na parte de cima, né? A linha Dante é a linha mais tradicional em termos de som, né? Como se fosse, vamos pegar aqui, pensando em Ziljan, um K-Ziljan. Porque isso aqui é onde tudo começou, é o jeito que o prato lá na antiguidade era feito, né? Ele era martelado, tinha uma forma e depois era inteirinho usinado pra poder abrir o som. Sensacional, cara. Sensacional. Meu amigo, vamos fazer um testezinho aí, porque é isso que acho que é o mais legal disso. A gente pode ficar falando de Domene um tempão, gente, mas quando a gente ouve Domene é diferente. Eu acho que esse é o grande desafio. A Domene, eu tô falando porque eu amo batera, amo sonoridades. Eu já falei pro Chico, eu tenho uma coleção de pratos que são, assim, de uma série bem importante, de uma grife bem importante. E quando eu vi esses pratos, eu disse, cara, eu usaria esses pratos, na verdade, é porque são os pratos que eu tenho desde os meus 18 anos. Mas, por exemplo, agora eu vou inserir um hi-hat novo no meu set e vai ser Domene, cara, de tão apaixonado que eu tô. Então, assim, acho que Domene tem que escutar, Domene, não tem? Tem que escutar, coloca na estante, toca o prato, por isso, vai na loja, teste os pratos, isso é importante. O som que a gente tem na internet, que vocês procurarem aí, vocês vão dar um Google rápido, vão achar. É legal, é interessante, te dá referência, te dá um espectro sonoro, mas você ir na loja tocar o prato, testar o prato é outra experiência. Então, aqui a gente tem dois crashes, Dante, um é médium, outro é thin, esse aqui é mais fino um pouco. Então, o que acontece? Só uma observação, a diferença tá, acho que eu me meti aqui, desculpa, cara, mas a diferença tá na espessura, gente. Um é um pouquinho mais fino, outro mais grosso. E esse aqui, por ser mais fino, ele abre mais fácil porque tem menos material pra você colocar, vibrar. Então, a força que tem que fazer nele é menor. E ele abre o som total dele muito rápido, com todos os harmônicos, com tudo, ó. Já esse aqui, o fato de ser um pouco mais grosso, você tem que colocar mais força pra movimentar mais material. Então, ele demora um pouco mais pra abrir, pra explodir, né? Os pratos falam, é muito som. É, eu sou suspeito, né? Cara, então deixa que eu falo por ti, é muito som, é muito legal. Então, da Dante, nós temos o Tim e temos um... A nomenclatura dele é só Crash, mas esse aqui é como se fosse uma espessura média. Tá. Tem alguma classificação escrita no prato que vai diferenciar um pro outro? Tem, o Tim Crash tá escrito Tim Crash. Ai, que jeito educado de humilhar uma pessoa. Meu amigo, aqui então, os Crashs, hi-hat, tu falou que vem em 13... O hi-hat tem 13, 14 e 15. Uhum. Tem um outro hi-hat dentro da Dante, que é 14 também, a gente chama ele de Jam Hacks. Ele é mais pesado, ele é mais sequinho, tem um pouco mais de punch, e você escuta bastante articulação de baqueta nele. Ah, que legal, que legal. Tu falou agora um ponto muito legal assim, acho que a gente... Podemos já ir experimentando um outro prato? Oh, lógico. Vamos tocar de ficha e experimentar outro prato? Mas tu falou já assim, tem tantas coisas legais a respeito do prato, mas essa coisa do contato da baqueta com o prato, cara, que tu ouve um pouco do prato e ouve um pouco da baqueta também, que é uma... Assim, muito utilizado para a galera, principalmente, que gosta de conduzir também nos pratos. A galera do próprio jazz gosta desse contato da baqueta. O que que faz isso, Chico? É, você trouxe um assunto interessante. Uma coisa é ping, outra coisa é articulação. A articulação é o som da ponta da baqueta, o estalinho da ponta da baqueta no prato. Outra coisa é o som do metal do prato, que é o ping. Aqui, por exemplo, eu tenho ping, ó. Você tem o som um pouco da estala da baqueta, mas o som mesmo que você ouve é do metal. Nesse caso aqui, ele vai ter um pouco mais de sujeira, mas você vai ter o som do estalo da ponta da baqueta e menos ping, que é esse ping. Ah, legal. Uau, é maravilhoso. Então, o ping vem da espessura do prato. Quanto mais pesado, mais ping ele vai ter. Outra coisa, você pode ver aqui que tem essa parte amarelada, que às vezes é meio escura, meio preta, a gente não consegue controlar muito essa cor. Sim. Mas isso é um óxido que se forma na parte superior do prato, depois da laminação, durante o processo de fabricação. Quando você faz a usinagem, você remove parte dessa oxidação. Essa oxidação funciona como se fosse um abafador no prato. Então, se você quer um prato com mais articulação de baqueta, que tenha um sustenho menor, ou seja, ele vai morrer rápido o som dele, você tem que comprar um prato que tenha mais sujeira na parte de cima. Não é bem uma sujeira, é uma oxidaçãozinha. Isso vai fazer com que o prato dure menos e tenha mais definição de articulação de baqueta. Maravilha. Conforme você vai removendo isso, você vai abrindo mais o som dele, ele vai começando a ter mais harmônico, começando a chiar mais. Com essa combinação, ele é caracterizado como um híbrido assim ou não? Ele é um híbrido. Nada num prato, que você vê num prato, que você estiver vendo a parte estética dele, é por acaso. Tudo tem um propósito acústico. Então aqui, você tem uma cúpula que não é usinada, nem por cima, nem por baixo. Por quê? Isso faz com que eu controle um pouco mais os harmônicos e mantenha massa na cúpula. Por isso que ela é assim, ó. Eu removi parcialmente aqui em cima e deixei uma faixa no meio, pra você ter um pouco mais de controle de harmônico e deixar o prato mais controlado. Então você acaba tendo três áreas de condução. Essa linha é... Nova. É a linha Nova que chama Nova. Que é Nova. Maravilha. Esse aqui é o último lançamento. Uau. Esse aqui é o Vox. Quem ajudou a desenvolver essa linha foi o Albatera, o Igor e o Cox. E essa linha aqui tem oito rides, um hi-hat, são dois crashes e... acho que só. O grande foco dessa linha é ter esse lance um pouco mais dark. E a gente tava falando de controle de articulação de baqueta. Tem um ride, que é o Moon Ride. Que ele é inteirinho oxidado na parte de cima, exceto a cúpula e inteirinho usinado na parte de baixo. Então você tem bastante articulação de baqueta. Se você quer deixar nele, ele vai explodir e vai morrer rápido, voltando a articulação muito rápido. Então você não perde a articulação durante uma condição rápida. Fantástico. Gente, acredito assim que uma característica poderosa de uma sonoridade, e agora falando sonoridade de prato, é que respeita a construção, as diferentes construções, tá? Eu tô olhando direto a prato aqui, tô encantado com o prato. Mas respeita a diferente construção, mantendo uma sonoridade de alto nível. É isso, né, cara? Porque não é só sobre fazer um prato diferente um do outro, pra deixar mais bonitinho, deixar um círculo no meio. É sobre, ainda sobre, sonoridade de alto nível. Não seria isso, Chico? É sempre sobre o som. Sempre que vai importar... Primeira coisa, vamos lembrar, isso aqui é um instrumento musical. O que vai importar é o som em primeiro lugar. Não importa a cor dele, não importa como que é usinar, não importa nada. Toca lá o prato, nem a liga importa. Toca o prato, o som tá certo, aí você começa a olhar as outras coisas. Que escola maravilhosa! É isso, é isso. É um instrumento pra você tocar a música, é um instrumento pra você se expressar. Aí, o jeito que você vai se expressar não se refere simplesmente à música. E se eu for pegar de uma forma mais ampla, né? Vai tocar muito ao vivo, aí tem outras coisas que talvez interesse. Mas se o som não for legal, o resto é tudo... Perfumaria. Meu amigo, tu tem aí um worship pra gente tirar uma febre? Ahn... Olha... Pode ser um pequeninho? Pode ser um pequeno? Um pequeno então, mano. Traz um pequeno aí, vamos ver. Vinte e seis... Vinte e quatro, cara! Que loucura! Esse prato, nós já tivemos ele na loja. Nós estamos, pros próximos dias, renovando o nosso estoque aqui de Domene. E daí eu quero fazer aquela pergunta. Que é uma pergunta assim, que é pertinente pra galera que tá utilizando esses pratos. Chico... Ahn... Som tem... Ahn... Gente... É uma pena aqui que a gente não consiga ter aquela imagem que... Ahn... Em câmera lenta que tu vai ver... Ahn... É visível a flexibilidade desse prato assim. Ahn... Eu não teria coragem pra fazer isso. Tu pegou isso? Faz de novo, faz de novo. Ahn... Eu não teria coragem de fazer isso. Mas exatamente dessa flexibilidade que eu tô falando. O ponto é, meu amigo... O que essa flexibilidade ajuda no ponto de estresse do prato? Quando ele tá em tensão assim, a galera tocando o chip mesmo, que é pra que esse prato nasceu. Eu vou só contextualizar um negócio aqui. Vamos lá. A gente vai falar de duas coisas. Uma coisa é a espessura do prato e a tonalidade que ele tem. Outra coisa é o tensionamento da borda. Ou seja, o quanto a borda do prato, ela é tensa. Porque ela pode ser super esticada, o prato fino, e ela vai vibrar pouco. Isso influencia na sonoridade e um pouco na durabilidade. No caso do worship, a gente quer um prato mais grave. Então eu tenho pouca tensão da borda e uma espessura menor. Quanto menor a espessura, mais grave o prato. Quanto menos tensão da borda, mais ele vibra. Faz de conta que os meus cotovelos são a borda do prato, mas ele vai vibrar. Ele vibra mais e ele movimenta mais ar. Ele movimenta mais ar e ele consegue formar uma onda de grave. Porque a onda de grave é grandona. Então isso proporciona uma sonoridade mais completa e mais equilibrada. Em relação à durabilidade do prato. Quando você tá tocando, você passou da força, você bateu a mais. O que acontece? Ele deforma e volta pro estado natural. Ele absorve esse excesso de força deformando. E dissipa isso dessa forma. Maravilha. Uma diferença bem grande entre o B20 e o B8. O B8, quando você passa com a força, ele deforma e absorve esse excesso de força memorizando isso. E ele não volta na integridade. Mas ele não vai rachar. Só que, como ele muda um pouco a forma dele, ele acaba entortando, ele muda o espectro sonoro dele e ele vai mudar o som. O B20, ele tem um efeito mola um pouco maior. Ou seja, ele tende a voltar pro estado natural dele mais fácil. Porque isso é a característica mecânica da liga. Então você vai bater, ele vai dissipar a força e vai voltar ao estado natural mantendo o timbre. Uma coisa importante é a curvatura do prato. Consegue pegar a curvatura aqui? E aqui? Bem menos curvatura. Quanto menos curvatura também, eu tenho um som um pouco mais rápido, um pouco mais grave e com um pouco menos de volume. No caso do Ride, o que o batera que toca o chip ele quer? Ele não quer definição de articulação de baqueta, ele não quer um controle. Ele quer o wash. Ele quer uma sujeira que ela não se descontrola muito e ela fica presente durante todo um processo pra preencher as lacunas que vão ter na música. Pro estilo específico. Já o Crash, você também não vai marcar só. Você vai ter que conduzir nele marcando pra fazer uma sujeira e você precisa ter pontos onde você tem explosão. É nisso que foi pensado. O Ride não é um Ride super controlado. Mas ele tem o seu controle. É como se ele tivesse um limiter. Ele não vai passar daquilo. Ó. Já o Crash, você já tem uma tonalidade que você sente que é um Crash. que ele vai explodir, ele vai voltar e se você continuar conduzindo durante esse processo, você consegue dar uma porrada nele, ele explode e volta pro mesmo nível que tava. Só aqui ó. Você consegue conduzir nele também. Ele tem mais controle de articulação de baqueta que esse daqui. Porque o propósito é diferente. Chico... Acho que vai ser difícil tu voltar com esse Crash pra casa, Chico. Quando tu tá indo embora? Tu tá indo hoje, cara? Hoje, hoje. Cara, acho que vai ser difícil, cara. Tu levar ele embora, cara. Que sonoridade. Meu amigo, de coração. Nós pegamos aqui, gente. Só montamos o prato, que foi exatamente o quadro que o Chico já tava... Ele chegou aqui, estamos tomando um cafezinho. Eu vou contar. Você não sabe contar. Foi assim, a gente tava tomando um café, conversando, lorota aqui. De repente, você... Então, porque o negócio do prato, de bater no prato, durar mais, prato fino, prato grosso. Eu comecei a falar assim... Podemos gravar? A gente já foi montando os negócios aqui, já foi fazendo e estamos aqui. Exatamente. Só porque esse tipo de conteúdo era bem importante pra nós estar compartilhando com vocês, tá, gente? Então, Chico, de coração. Já conheço o Prato há bastante tempo. Já te vi nas feiras. Sempre te vi, Chico. Eu sei que tu tens um viés empreendedor. É sobre business. Mas sempre te vi como um artista, tá, cara? Eu sempre te vi. Lá tá o cara. Lá tá o artista. Que é o cara que sonha. Tem que ter um pouco na construção de um produto que é a extensão daquilo que tá no sentimento do músico, né? O músico sente e vai expressar aqui. Tem que ter emoção. E eu sempre te vi isso. É... Dessa forma que eu te vejo. Então... E agora estar aqui compartilhando é uma alegria pra todos nós, meu amigão. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sempre falo pra todo mundo, né? Que eu sou um martelador de prato. Eu estou o empreendedor. Eu estou o empresário. É isso. É isso. Gente amada, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus, tá? Curtam muito esse vídeo aí. Deixem os seus comentários a respeito dos pratos, né? Deixem as suas dúvidas que, na medida do possível, a gente vai resolvendo ali, ok? Um grande abraço e até a próxima. Ó, ó, ó. Deixa a dúvida aí. Escreve aí. Que se ele não souber responder, ele pergunta pra mim e a gente responde. Olha aí. Valeu, irmão. Valeu. E aí E aí E aí E aí